Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 16, versículos 16 a 20 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Pouco tempo ainda e já não me vereis e outra vez pouco tempo e me vereis de novo Alguns dos seus discípulos disseram então entre si o que significa o que ele está nos dizendo, pouco tempo e não me vereis e outra vez pouco tempo e me vereis de novo e eu vou para junto do Pai Diziam pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer Jesus compreendeu o que eles queriam interroga-lo Então disse-lhes, estáis discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis e outra vez pouco tempo e me vereis Em verdade, em verdade vos digo vós chorareis e vos lamentareis mas o mundo se alegrará Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria Os primeiros discípulos de Jesus eram homens muito simples Não eram doutores na compreensão das Sagradas Escrituras Muitos deles sabemos que eram pescadores homens talvez muito duros, muito ríspidos no seu modo de viver Pessoas rudes No entanto foram chamados por Jesus E sabemos que depois da vinda do Espírito Santo estes homens foram totalmente iluminados e espalharam a palavra do Evangelho Mas passaram também por algumas experiências semelhantes às nossas Momentos de tristeza, de escuridão de incompreensão, de dúvidas, de perguntas E são muito parecidos conosco E nesta semelhança a experiência deles também nos consola e nos estimula Esse jogo de tempo Um pouco de tempo e não me vereis mais um pouco me vereis de novo É porque ele morreu depois ressuscitou durante 40 dias se manifestou a eles de diversas formas Depois subiu para o céu Enviou o Espírito Santo Sabemos que quando esse texto do Evangelho foi escrito todas essas coisas já tinham acontecido A gente sabe que os Evangelhos nos ajudam porque foram escritos depois com a experiência do Cristo ressuscitado com a vinda do Espírito Santo Os Evangelhos nos ajudam como aquele povo nos ajudam a entender como eles precisaram depois ajeitar Montar aquele quebra-cabeças em sua existência depois da ressurreição e da vinda do Espírito Santo E eles o fizeram com muita sabedoria para que aprendamos que as coisas muitas vezes são relativas O sofrimento que eu vivo hoje as interrogações A inquietação que pode tomar conta do meu coração hoje Com o salmista eu posso dizer se a noite vem a dor vem a tristeza de manhã volta a alegria porque a nossa vida é contínua a passagem da tristeza para a alegria da morte para a vida do pecado para a graça Continuamente nós passamos na ação começamos Nós vamos adiante Esta é a proposta que a igreja nos faz É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti